Fico muito feliz com todos que me ajudaram, ficam orgulhosos por onde eu estou e a cada dia mais tento trabalhar bastante para cada dia dar mais orgulho para eles e todas as pessoas que me ajudaram, minha família também está, todo mundo aqui torcendo por mim e torcendo pela AXA do Brasil. Algum tempo atrás você colocou nas suas redes sociais algumas metas, alguns sonhos que você queria alcançar, entre eles ganhar uma Champions, jogar pelo seu time do coração, jogar pelo maior clube do mundo e você alcançou quase todas, falta só ganhar uma Copa do Mundo. Eu queria que você falasse como é que está esse sentimento de você disputando a sua primeira Copa do Mundo e se você já parou para pensar que você está perto de realizar, de completar aquela lista. Fico muito feliz das metas que eu coloquei na minha vida e eu ter alcançado e com apenas 22 anos quero seguir fazendo todo o trabalho que eu venho fazendo até aqui, que eu fiz para chegar nesse momento tão importante e da onde eu tenho os melhores jogadores ao meu lado, não só aqui na seleção, mas como no Real Madrid também. E se Deus quiser, até dia 18 a gente pode colocar mais um na lista e depois tentar ganhar tudo outra vez. Oi, Vini. Vini, até a Copa do Mundo, até chegar aqui na Copa do Mundo, você ainda não era titular absoluto da seleção. Aliás, essa era a maior dúvida se você começaria a Copa jogando ou não. Esse foi um processo passo a passo que você foi alcançando dentro da seleção brasileira. Você se consolidou no Real e foi se consolidando aos poucos na seleção brasileira. Mas está sendo, justamente na Copa, o lugar mais importante, de maior visibilidade e de maior pressão que você está se consolidando como um dos principais jogadores da seleção brasileira. E eu queria te perguntar, bem pessoalmente, como que foi esse processo para você de entendimento do momento que você iria viver, da chance que você poderia ter para se firmar na seleção brasileira como titular? Como que foi isso tudo para você? Ah, eu acredito que foi um processo normal, né? A comissão técnica e o professor foram me dando argumentos onde eu precisava melhorar para chegar no meu maior nível para ser estolar da seleção, que é sempre muito complicado, onde tem muitos jogadores e o professor tem muitas opções. e a cada vez que eu vinha para a seleção eu voltava com algo que faltava algo para eu virar o titular da posição. E sempre conversava com o Tite também por telefone, sempre conversava com o Ancelotti, que me dava muitas dicas, não só pelo clube, mas o que eu teria que fazer na seleção também para virar o titular como eu fui no Real Madrid durante toda a temporada. E fico muito feliz de, acho que eu me preparei melhor e ter a cabeça tranquila também, que no momento certo eu ia estar preparado para ajudar a seleção. Eu fico muito feliz de ter começado bem a competição, mas eu não quero parar por aqui, e quero seguir assim até o final.